Fala aí galera do canal, como é que vocês estão? Que bom rapaziada, começando aqui mais um vídeo pesado para vocês aqui nesse canal Mas é o seguinte, hoje como vocês podem ver a gente já tá num rolê diferente E o carro já tá me atrapalhando, mas suave, suave Galera, o seguinte, o que mais vai ter é barulho de carro Porque a gente tá na, bem no trevo de Itamarana, Itamarana-Paraná É a nossa região onde a gente mora, entendeu? E a gente já tá aqui com as brabas, pode ver aqui com as nossas bicicletas E a gente, eu já comecei o vídeo aqui por que mano? Porque aqui já tá chegando mais perto Então galera, continuando aqui, a gente tá no trevo de Itamarana-Paraná galera Seguinte mano, a gente tá indo fazer um vlogzão pesado para vocês lá em Itamarana Para quem é da região aqui vai saber de é Mano, para você que tá chegando agora nesse canal mano Já vai deixando aqui o like no vídeo Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal aí rapaziada Bora bater 200 inscritos, tamo quase chegando, 170 inscritos Já tô muito feliz galera Bora bater aí 200 inscritos, conto muito com a ajuda de você E acompanha que esse vídeo vai ser meio doido, mas ao mesmo tempo vai ser legal Entendeu rapaziada? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo Comenta aí abaixo que eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês Tamo junto e acompanha a nossa aventura E eu vou gravando com uma mão pra vocês aqui, beleza? Então tamo junto galera, é nóis! Tchau! Tchau! Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tchau! 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 Bikk parte a esseréalismo Valeu Rupe pela minha Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai, Gui, dá suas aulas aí Boa Vamos chegar ali Tomar um sorvete Ô, o que que nós pega, viado, pra nós? Não, tem que ser sorvete, né, Jafa? É isso Chegamos aí, rapaziada Já eu volto com vocês Bom, galera Paramos aqui agora Pra tomar aquele sorvete Moço Tá ligado, hein? Já tá até caindo aqui E depois do rolêzão Que a gente fez, mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo aí, tá ligado? Bora tomar aquele sorvete Tão moço agora Seguinte, mano Hoje eu vou bancar Hoje eu vou bancar Mais proximamente Próxima vez ele banca, tá ligado? Vai bancar a câmera Fala pra mim aí Próxima vez quem vai bancar? Você de novo Eu de novo Olha que coisa O YouTube tá nem pagando, hein, rapaziada Certo O Lampo é rico, véi Não, o YouTube tá nem pagando Mas é isso, galera, ó Dá uma experimentada aqui Coisa boa Muito bom O que vão sair, você vai pagar? Como mesmo? Desafio do inferno, né? Eu sou humilde Bom, galera, então é isso, mano Já eu finalizo o vídeo pra vocês Vou acabar aqui Porque eu tô com um sede, tá ligado? Mas é isso, mano Então já eu volto com vocês daí Tá muito bom Gravado até lá no Cristo Rei Ô, Piala Mãe tem uma academia, viado? Vamos? Aquela academia ali Ah, mãe, eu sou bombado Olha É o brabo Ai, cansado, véi É pra voltar, né? É pra fugir Por isso que é bom nós irmos de noite Porque não vai estar soma A minha tem sinalizador atrás, né? Bom, galera, ó A mãe de Sabe, é doido Galera, estamos chegando aqui no Cristo Rei Pra quem não conhece, vai conhecer agora Aqui é só rico, né? Fala aí, ô câmera Só rico Só rico que mora aqui, mano Cês não tem noção, véi Só cazona, enfim Aqui é tipo a galera palhando de hombrido, né? Tipo isso, mano Ó o retom que dá pra... Não, bora na outra Ó aqui mesmo Vamos na outra Vai, vai, câmera Ó o meu câmera Ó a mão Ainda não Nós vai sem mão Obrigado, ó Ó a pega Ai, viado Nossa, quase capotei Nossa, galera Tá muito bonito aqui Ó o velhão Galera do céu, mano Tá muito lindo aqui, véi Ô, Lenks Vamos chegar e jogar bola com os piazinhos ali Ó, galera Vai sem mão Vamos por aqui, corno Manda salve aí, piazado Tamo junto Eita Cadê meu câmera? Ó a minha câmera lá atrás Galera, aqui é muito da hora, mano Isso aí é louco Bom, mano Vamos voltar ali agora Vamos voltar ali agora Que os piazinhos falaram Ele conhece? Vai, quando a gente já joga um fute Já Somos turistas Somos turistas Nós não estamos daqui, não E aí, mano De boa? Nossa, mano Nunca a gente tinha visto esse campo aqui, não Meu campinho, hein? Lerouville Mas você já é turista ralda É turista, né? Não é de Tamarana, doido? Nossa, que da hora esse campo aqui Se fizesse um Lerouville na câmera Fala aí Era Pior Grava pro YouTube Vamos lá? Eu não sei, só se pula Vamos lá Ó o cara Vamos ver as ideias Moleque é louco Ai, que preguiça, velho Quero ver o Funé voltar agora Só subiu Não, né? É, eu vim lá do Trevo, tá ligado? Bagulho top Aí, galera Ó o campo de filé, mano Caralho, meu sonho Sempre foi jogar nesse É louco É aberto aqui 24 horas? Nossa Hã? Só as luzes que não Ah, tá Certo é jogar no dia, né? De dia Cês jogam como fazendo time Essas paradas assim Geralmente Ah, mas cês é muito bom, mano Eu perto de vocês Não faço nada E aí meu amigo perto aqui de vocês Não faz nada, cara Cês é muito bom Alô Salve, filhão Já manda um salve no meu vídeo já, viado Tão Tão muito de onda Nossa, esses moleque Ó a minha bike Comparando os caras Nossa, você acha que tá sem reação Aí, galera Ó, compara isso aqui, ó Compara essa bike aqui do moleque Com a minha aqui, ó Nossa senhora A minha tinha ganha os pneus Isso aqui, rapaz Mas é isso Então eu vou Ficar um pouquinho off aqui, rapaziada Já volto com vocês Bom, galera O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado, mano Se você gostou, mano Já senta o dedão no like aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Para estar recebendo Todos os vídeos meus aqui, galera Pra vocês, tá ligado Como vocês podem ver Já tá de noite, mano Mas é porque a gente Depois da gravação A gente tomou sorvete A gente ficou roletando, entendeu Acabamos de jogar um foot Com os moleque lá No Cristo Rei Mas enfim, moleque Estamos aí pra vocês Finalizando mais um vídeo Só pesado Então, mano Só lembrando vocês, mano Que vai estar saindo Uns vídeos mais top agora Que a gente vai gravar mais vezes aqui Se vocês quiserem Que a gente grave mais vezes aqui Em Camarana Foi um vídeozão top Deixa aí nos comentários Que eu vou estar aí no curso, tá ligado Então eu conto muito A ajuda de vocês aí, mano Logo logo Vou estar fazendo um futebolzinho aí Agora eu voltei, mano A gente jogou um futebol Um futebol ali Mano do céu Tô quebrado, né Mas enfim, mano O vídeo foi esse aí, galera Então agora a gente vai pra casa Que tem mais cinco carinhas Pra andar de bicicleta Pela estrada Eu não nem estudei, tá ligado Então é isso, mano Deixe o like no vídeo Se inscreve no canal aí, mano Ative o sininho de notificação Que você vai estar perdendo nenhum vídeo meu E é isso, mano Deixe aí nos comentários Que eu vou estar dizendo tudo Tamo junto, é nóis Valeu e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau